E volta né o nosso programa O contato para o show é 996-5293-49 Olha que bem, Zé do Acordeon ao vivo né Zé Vamos nessa, programa Forra do Asfalto Vamos nessa, Zé do Acordeon Vai soltar o Colégio do Sertaneiro Vamos lá, ao vivo Forra do Asfalto Tanto que eu gosto dela Ela vem gostar de mim Corro de amor por ela E ela não tá nem aí Ô mulher ruim Ela sabe o que ela ama Por isso me falta assim Em coração de amor Eu vi que faz de mim Ô mulher ruim Eu já fiz até promessa A palavra é o total pra mim Jorando no fim de dela E ela não tá rompendo de mim Ô mulher ruim Eu já fiz até promessa A palavra é o total pra mim Eu tô chegando Doido pra cair na bebedeira Mulherada Tá tomando o banho de cerveja Eu tô pagando Eu tô beijando com o meu dinheiro Porque eu ganho com a bebedeira Eu tô aqui Eu tô chegando Doido pra cair na bebedeira Mulherada Tá tomando o banho de cerveja Eu tô pagando Eu tô pagando com o meu dinheiro Porque eu não tenho Doido pra cair no meu ar Eu tô na barra Mulherada É o fim de mim Quando eu chego ao meu bairro Eu fico seco a ver Pego uma pra minha negra E vou pro patoral E me pular e darão Na mesa do bar Eu tô na barra Mulherada É o fim de mim Quando eu chego ao meu bairro Eu fico seco a ver Pego uma pra minha negra E vou pro patoral E me pular e darão Na mesa do bar Porque eu tô aqui Eu tô aqui Porque eu sou assim Porque eu sou assim Porque eu sou assim Então a tua arrumada Porque eu sou assim Porque eu sou assim Eu tô aqui Então a tua arrumada Eu é de ver, você batei na minha porta Está, quem sempre é assim, quem reconoce o rio melhor Está, você aí no mundo da ponte a volta Talvez, que tua vela vai ser sem reencontrar Está, eu é de ver, você batei na minha porta Está, quem sempre é assim, quem reconoce o rio melhor Está, você aí no mundo da ponte a volta Talvez, que tua vela vai ser sem reencontrar Eu é de ver, você trabalhando Você sabe o que fazer, só no caso me viu passar E como é que eu sei você Eu é de ver, você trabalhando Você sabe o que fazer, só no caso me viu passar E com uma doença eu sei você Cesar, eu é viver você na minha porta Cesar, quem sente assim, quem é por outro e melhor Cesar, você ainda não dá muitas voltas Uma vez que não há zero vai ter respeito ao lar E vai viver você chorar Quero o que fazer, só por causa de mim e o patrão E com uma doença eu vou te ver Eu vou te dar, eu vou te dar na minha mente Quero amar, mas eu não quero te esquecer É impossível matar outra pessoa Eu vou te dar uma cura, mas eu não vou te esquecer Eu vou te dar, eu vou te dar na minha mente Quero amar, mas eu não vou te esquecer É impossível matar outra pessoa Eu quero a boca, mas eu não vou te esquecer Eu não vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu não vou te dar